Olha é lento, meu filho Vai começar A topeleça, 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 topeleça A topeleça, 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 topeleça Eu quero ver se você tem desculpação Eu quero ver se você tem desculpação Agora eu vou ter com as vezes E vai no chão, 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 chão Não vai no chão, 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 chão Eu quero ver se você tem desculpação